Fala, nação de obstinados, professor Jota na área para mais uma dica de português. Hoje eu quero falar com vocês sobre a ocorrência da crase diante de pronomes possessivos. Nós, nos estudos, sempre memorizamos que a crase diante dos possessivos é facultativa. De fato é. Porém, existe uma particularidade que eu quero que vocês saibam, pois recorrentemente caem nas provas e muitos candidatos erram. Olha só. Diferencie, primeiramente, os pronomes possessivos adjetivos dos pronomes possessivos substantivos. Os adjetivos são aqueles que acompanham um substantivo na oração. Já os substantivos são aqueles que substituem um substantivo na oração. Por exemplo, se eu falo aqui, não obedeço a sua coordenadora. O pronome possessivo sua está acompanhando o substantivo coordenadora. Motivo pelo qual a ocorrência da crase será facultativa, pois o artigo também é facultativo. Ao passo que, se eu falo, não me refiro à sua irmã, vírgula, mas a minha. Neste caso, nós temos um pronome possessivo substantivo. Ele está substituindo o substantivo, motivo pelo qual a ocorrência da crase, no caso, o acento grave, é obrigatório. Tenham isso em mente, pessoal. Essa diferença pode fazer você acertar uma questão aí muito importante na sua prova. Tranquilidade. Se gostou, deixa o like. Também se inscreve aqui no canal. E se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários que a gente procura tirar as dúvidas. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.